Amigo aqui que fala o Daniel do canal Dando Natureza Eu vim mostrar pra vocês aqui umas plantas do meu amigo Zé Junto com a senhora Creuza Aqui isso aqui é uma... É um alho É a flor do alho porola A flor do alho porola Olha como tá bonito As pimentas aqui da hora Esse cantinho dele aqui é show de bola Olha como é que tá o coentinho dele aqui Pimenta Aqui ó A cebolinha Olha o pimentão tamanho E o Gui, Rosinha, hoje não? Não Olha o coentinho pra se esfriar Será que tá linda? De alguma mais assassina no estádio? Não Olha o suculento com tão bonito Olha essa aqui que bonita Olha o suculento com tão bonito Eu também não posso rolar o suculento com você O que que mandou? Vem ver Ninguém Ah, Zé, eu tô ficado, tenho dor Vai Vai lá onde é que tá laçando mais, né? Tem derruba aí, não quer Fala aí É, nas palmeiras nasce orquídeas Olha umas orquídeas aqui, ó A cebolinha É isso aí meus amigos Espero que tenha gostado do vídeo Esse é o cantinho do meu amigo Zé Espero que tenha gostado Um abraço pra todos Bom domingo Valeu Se inscreva no canal Deixa aquele joinha Tá querendo chover hoje aqui em São Paulo Tá bom tempo E fique com Deus aquele abraço, hein?